Eu não vou embora, eu não vou embora Ficou 11 horas de manhã O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor Loja de suplementos Vou comprar uma Pacha de amendoim E glutamina Glutamina Cabelos prontos E as mãos da Paty Arrasou Olinda Está com o cabelo bonito Para a gente ir para onde, amiga? Vai aonde? Gente, eu estou pegando umas dicas aqui Com a Ariana Aí a Ariana é o que? A Ariana é 8,80, meu amor Ficou 3 dias sem falar comigo Eu já bloqueio Meu Deus do céu Então você é parecida comigo Obrigado Obrigado.